Boa noite a todos. Buscamos iniciar o nosso estudo retornando à pergunta inicial desse item 19, que a Yara leu. O que pensar das pessoas que, tendo os benefícios que fizeram pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com o receio de encontrar ingratos? Buscamos, então, o significado dessas palavras, usando seus sinônimos. Benefício significa o quê? Significa a favor, um serviço gratuito, uma graça. Benefício tem essa significação. A palavra ingrato é aquele que não mostra o reconhecimento. É o contrário do grato, é alguém que não mostra reconhecimento. E fomos buscar a palavra reconhecimento. Reconhecimento significa retribuição. Agradecimento. Quando a gente retorna a essa pergunta, ficaria mais ou menos assim. O que pensar das pessoas que fazem seus serviços gratuitos, de graça, e nada receberam não fazem mais o bem por receio de encontrar pessoas que, novamente, não irão retribuir. Soa um pouco contraditório o fato de fazer o bem, o fato de falar em benefício, em gratuidade, e se esperar e ter uma expectativa de retribuição. É um pouco contraditório quando a gente pensa em bem, em caridade. Então, a gente começa, às vezes, a pensar se esse tipo de estímulo, não somos nós que criamos, lá de trás, o início das nossas atividades humanas, ainda tão necessária, dessas contraprestações. Então, a gente vai percebendo que essas cobranças, elas possuem seus diversos níveis de retribuição. Eu espero, de alguém que eu faça um benefício, uma retribuição que pode ser, sim, material. Eu empresto alguma coisa, esperando que, no dia que eu for precisar, ela não vai poder me dizer, não. Essa retribuição também pode ser afetiva. Eu sou uma pessoa carente, estou numa situação, ofereço aquele meu sentimento com o nível de exigência que eu sei qual será. Às vezes, o outro não sabe. Vai ser uma contrapartida dessa retribuição. Porque o que é retribuir, no meu entendimento de gratidão, para outra pessoa? Isso é muito subjetivo. Para uma pessoa, dar um sorriso, piscar um olho, fazer uma cena com a cabeça, foi um muito obrigado. Ela entendeu aquilo como uma retribuição de uma ação legal que ela cometeu para o outro. De repente, é necessário que se jogue aos pés e fique se agradecendo o resto da vida. Qual é, então, quando a gente pergunta para cada um, qual é o nosso julgamento de pessoa agradecida? Nós vamos perceber que isso vai ser bem variável. Nós, quando estamos aqui numa casa espírita, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos buscar a mensagem do Evangelho, o livro dos Espíritos, o ensinamento do plano espiritual, e mudar alguns dos nossos clichês mentais. Foi para isso que nós reencarnamos, para modificar padrões de pensamentos. E quando a gente vem à casa espírita e faz o estudo do Evangelho, é como se a gente tem que permitir que Jesus, através das suas lições, conduza as nossas mentes e os nossos corações pelos exemplos vivenciados por Ele, pelas passagens, pelas parábolas, pelas lições que Ele ofereceu, que são lições, que são os modelos para a nossa vida de aprendizes, que nós somos Espíritos ainda aprendizes. Nós usamos, então, como lição, o finalzinho do texto, convidar, do texto Evangelho, convidar os pobres e os estropiados. Nesse capítulo 13, no item 7, Jesus faz essa passagem assim, ajudar sem esperar retribuição. Disse também aquele que o havia convidado, quando deres um jantar ou ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Aí vem a explicação, o verdadeiro sentido do seu pensamento se revela nessas palavras, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir. O que significa que não se deve fazer o bem, tendo em vista a retribuição, mas apenas o prazer de fazê-lo. Então, o ensinamento do Cristo, é claro, é fazer o bem sem olhar a quem. É ficar feliz até quando o outro não possa retribuir mesmo. Por que aquele que às vezes pode retribuir demais já está pago, já me agradeceu? É quando a gente faz um benefício, um gesto de doação, seja que doação for material ou moral, não somente a pessoa do outro, mas é quando a gente já entende que a gente transcendeu a figura do outro para encontrar a figura do Cristo. É essa a transcendência que Jesus nos convida. Que não precisam retribuir, não. Buscamos no livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta do plano espiritual. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse próprio, pelo bem do próximo, sem pensamentos ocultos. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Essa questão, os Espíritos falam que todas as virtudes são importantes, mas a mais importante, a virtude mais sublime, é a caridade desinteressada. Então, é um processo, chegar a esse processo de caridade desinteressada sem pensamentos ocultos. O que é pensamentos ocultos? Sem negociação. Eu vou fazer, né? Eu vou ser bom, eu vou dar passe, eu vou trabalhar. Está anotando aí em cima? Olha o meu pensamento oculto. Estão anotando aí em cima? Minha hora? Tem gente que trabalha pensando. Quer dizer, é uma necessidade ainda da criatura. A gente vai perceber que isso tudo é muito natural, dentro do justo limite. A questão 895. Qual o sinal mais característico da imperfeição? Falou de mim, né? Qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Então, nós vamos perceber que a característica de imperfeição é o interesse pessoal. A característica de perfeição, de sublimidade e virtude, é a caridade desinteressada. Olha, então, que existe um trajeto. Sairmos do interesse próprio, de fazermos as coisas com o nosso egoísmo, para caminharmos, para sermos espíritos completamente caridosos e desinteressados, sem pensamentos ocultos. Nessa marcha, isso vai ser uma marcha evolutiva. Sair do interesse, sair dessa questão do interesse pessoal, para ser um espírito caridoso, completamente desinteressado, é uma marcha evolutiva, que vai, a natureza não dá salto, degrau a degrau. Cada um com o seu ritmo próprio, o seu ritmo e o seu tempo necessário. A gente lembra sempre que a natureza não dá salto. Então, a gente está fazendo esse caminhar, é esse trajeto, é natural. Então, nós vamos pensar na questão da retribuição como uma porta de entrada, um pórtico, que a gente vai encontrar mais à frente as gentilezas, a amabilidade, lá pelas tanto a caridade e o amor incondicional. Mas vamos ter que iniciar pela questão da retribuição. E isso é natural. O que não é, o que sai desse limite é quando nós encarceramos as nossas relações nesse binômio dar e receber. dou com essa mão e espero o retorno imediatamente. Quando não, o primeiro estágio não é nem dar e receber. Primeiro recebo para depois dar. O segundo, eu já estou dando, pensando em receber. É um processo inicial. É natural. Essa nossa necessidade de retribuição do ser humano. O que não pode é ficar parado nisso. É quando a gente começa a movimentar as nossas forças, as nossas reflexões para sair dessa casa, desse binômio no trancadinho. Eu só dou de volta se eu receber. Aí vai lembrar aquela história, que a gente, há muitos anos atrás, hoje em dia nem existe mais isso. Pelo menos na minha vida, a gente dava um, me lembro da minha mãe dando um prato de bolo pelo muro para a casa do vizinho. Pô, e o vizinho devolvia o prato. Que já era uma grande coisa naquela época. E mais, o que vinha ali dentro daquele prato? Vinha um prêmio pela gentileza dela. Será que vinha um prêmio? Vinha o doce novamente. Se não viesse o doce, será que aquele ato seria repetido? Não sei. Sempre voltou o prato com o doce de volta. Fazia parte. Nossas relações sociais estendiam assim. A gente dava um prato com o doce e voltava. Um prato com o mar doce. E isso, todos participavam. Mas é interessante que a gente vai percebendo que a gente precisa exercitar essa gentileza, sim. E ser gentil. Eu me recordo que uma vez eu comecei lá no meu trabalho a oferecer cafezinho para todo mundo. E olharam para mim e desconfiaram, né? Porque, ué, o que é isso? O que é que você está querendo? Eu falei, não, estou querendo aprender a ser gentil. Eu tenho que começar de alguma maneira. Começar de alguma maneira. A gente começar a irradiar mesmo, mas com boa vontade. Coisas simples, né? Não é o pórtico, não é o inicial, não é um processo. Então, a gente não pode paralisar. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, eu não tenho interesse pessoal. Será que a gente não espera, de alguma maneira, um retorno dos benefícios? Será que algum de nós se encontra numa daquelas frases, assim, meio pérolas, que a gente joga assim, quer ver? Eu dei a minha juventude para ele, e deu para ela e ele ou ela me abandonou. Olha, a gente não deu nada, né? A gente estava trocando. Filhos, então, né? Nossa, passei noites em clara, aí contabiliza aquilo tudo. Botei no colégio, fiz não sei o que, agora que cresceram, nem um telefonema. Olha as cobranças aí. Isso é igual aquela propaganda, né? Amor não tem preço. A gente dá, ah, eu esperava em gratidão de todo mundo, menos dele, que foi a pessoa que eu mais ajudei quando precisou. A gente estava falando, esperava de todo mundo, menos dele. Então, a gente dá, mas fica meio que algemado, né? No fato que foi dado. O negócio espencou aqui. Alô. Então, a gente vai percebendo que, deixa eu ficar quieto, será que ele fica aqui na frente? Deu. Então, a gente fica meio algemado. Eu me lembro de uma passagem do Chico Xavier, um livro, não me recordo qual livro, que ele recebeu, entre a assistência dele, uma pessoa muito rica, com muitas posses, fez questão de dar para ele um relógio de ouro caríssimo. E ele falou, olha, eu não vou usar esse relógio, não tem nada a ver com a minha vida, não há menor necessidade. Não, mas eu quero que você receba esse relógio, eu estou te dando. E ele, com aquele jeito dele muito humilde, que não combinava nem um pouco com aquele relógio, ele foi muito claro, eu falei, eu não vou usar. Não, eu faço questão de te dar, de fazer, que eu acharia que você aceitasse. Ele aceitou o relógio, lá pela estante, uma mãe com os filhos passando fome, ele pegou o relógio e foi dar, para que ela o vendesse transformasse em comida. A pessoa voltou. E que você tem coragem de dar aquele relógio para aquela pessoa? Ele falou, você não me deu? Você me deu? Ou ainda está preso? Deu? Está dado. resolva o que eu quiser com ele. Será que às vezes a gente não faz assim? Eu vou te dar essa minha roupinha aqui. Mas você vai ser cuidadoso com ela? Olha, eu vou dar a mochila do meu filho, que ele não usa mais. Mas você vai ser, seu filho é cuidadoso? A gente ainda está preso. Dá, mas fica segurando o negócio ali, e a gente fica com aquela nossa antena em cima do outro para saber o que vai fazer lá. Não valorizou. Então, isso, na realidade, não é dar, né? A gente fica meio complicado. Sento espírita, né? Nós estamos aqui nos doando, quem trabalha na casa espírita, com assistido. Quem trabalha com assistido? Está esperando encontrar o quê? Um tapete vermelho? Que alguém se lance aos pés? Que vai achar que o camarada... Não acontece não, gente. Está todo mundo em aprendizado. Um aprendendo a dar e o outro aprendendo a receber. Nós vamos trabalhar com pessoas com dificuldade até para receber. seja, né, o assistido de rua, seja em presídio. Nós vamos receber respostas que você tem que estar muito firme do que você quer ali, porque se você achar que está ali pelaquela pessoa, você vai embora. Não é? A doação, ela não pode ficar grudada no outro. Por que o passe de cura não é sempre o mesmo médium que dá passe? Nem aqui no salão. Porque quando há cura, não se liga a pessoa. é um trabalho anônimo, até porque não foi o médium que curou. Todas as forças são oriundas de Deus, de Jesus, da espiritualidade. De nós mesmo aqui, quando a gente não atrapalha, a gente tem a boa vontade. O resto é equipe espiritual. então a gente vai começando a entender que eu não estou agarrada ao produto que eu já posso doar. Eu tenho que agradecer pela possibilidade de eu ser útil. Eu fiz uma pergunta assim, por que que então dói tanto o fato do outro que eu beneficiei não reconhecer, não retribuir? Dói, não dói? A gente acha que é simples, mas na hora que a gente vivencia isso, a gente sabe que dói. Dói, dói aquela dor doída. Eu busquei aqui no Boa Nova, na lição chamada Amor e Renúncia, de Jesus conversando com Pedro. Ele vem falando sobre quando Jesus transformou ali a boda de Caná, a questão do vinho. E Pedro começa a conversar com Jesus e Jesus fala assim, olha, os afetos da alma, Pedro, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria, seja o nosso coração, olha que lindo, uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. A mais belas horas da vida são as em que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Aí Pedro perguntou assim para Jesus, e como é que nós devemos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuam com ingratidão? A pergunta de Pedro para Jesus, como é que a gente deve proceder? Aí Jesus respondeu, Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia a seu ponto de apoio como o ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa um dia. Então, a satisfação do Cristo era poder dar que ninguém ia roubar dele, nenhum gesto de ingratidão ia subordinar para o comportamento e o afeto e o amor incondicional de um Cristo. Então, por que que dói? Dói porque não houve renúncia. Porque na realidade a gente não renunciou. Porque não existe ainda dentro de nós aquele amor incondicional. Ainda não existe dentro de nós a verdadeira caridade. a caridade ela é amor e não pode haver amor quando não existe respeito pelo outro, pelos limites do outro, pelo ponto de amadurecimento do outro. Por isso que dói. A gente vai lembrar daquela passagem quando Jesus fala para Tiago não se pode colher uvas no espinheiro. cada árvore oferece do seu fruto. Então, quando a gente começar a vivenciar dentro de nós um sentimento onde o outro não correspondeu à nossa expectativa, a ideia de gratidão e que cada um tem a sua ideia do que é ser grato, busquemos dentro de nós a pergunta assim, qual foi a minha real motivação naquela situação? Não é para ninguém responder, não. é lá dentro da gente. Quando a gente sentiu, poxa, fulano foi ingrato. Qual foi a nossa real motivação naquilo ali? Foi mesmo vontade de ajudar? Eu busquei, de repente, uma tranquilidade interior, eu quis me sentir bem fazendo aquilo, foi vaidade? Olha quantas coisas podem ser. Eu quis me livrar de uma situação que foi uma saia justa, qual foi a minha real motivação? Outra pergunta que nós podemos nos fazer, qual foi a minha expectativa em relação ao outro? Eu tive expectativa? Eu esperei retorno? Eu esperei uma troca? Porque se eu aguardei uma troca e não avisei o outro, eu vou me frustrar. Porque não foi combinado, o outro não sabe, é quase um contrato de adesão, né? as cláusulas só um coloca. Como é que fica essa questão? Aí, aquela hora que se ouve aquelas frases que machucam a beça, o coração, que o outro fala assim, ó, eu não te pedi nada, fez porque quis, está cobrando, Dói, não dói? Quem já ouviu isso sabe, dói muito, mas é bom, né? Que aí vai doendo e no que vai doendo a gente para para refletir porque que está doendo e no que para para refletir porque que está doendo vai aprender com a dor. Porque esse é o objetivo da dor. Me ensinar, senão eu não vou ter dor para ficar sofrendo, eu vou ficar nessa casa, eu pelo menos não fico em casa de vítima, né? Do limão você faz uma limonada e vamos embora, vamos aprender. Porque não foi, porque isso foi comigo, para que isso aconteceu comigo, para eu aprender. A gente tem que ser bem objetivo. Está doendo? Está. Ouviu, né? Quem já não ouviu às vezes uma frase dessa? Dói muito. A gente vai aprendendo a se separar daquilo que deu. Realmente não foi uma troca, não houve contrato. Então eu tiro uma onda que eu sou boa, que eu sou beneficiente e depois eu venho com a outra mão cobrando em seguida? Hoje vai ouvir, não vai? É natural. O outro não foi avisado. Ele não estipulou a cláusula dele. Então é quando a gente começa a refletir na dor, a aprender, né? Modificar o quê? Olha só a necessidade de modificar meu comportamento. Porque o único comportamento que eu posso modificar é o meu. E se eu conseguir, já é difícil. Do outro não, porque o outro é problema dele. Não tem essa condição. Se eu sair dessa reencarnação melhor do que eu entrei, já fiz um grande negócio. Então é quando a gente começa a amadurecer e crescer e a dor nos convida a modificar o comportamento. Esse é o objetivo dessa dor. Então nós vamos perceber também que esse reconhecimento do outro, ele está funcionando inicialmente, gente. Ele é uma função inicial. Como um estímulo, né? Um estímulo e uma avaliação do meu comportamento. Então eu faço uma determinada coisa lá, aí a Amália chega para mim, ai, como ficou bom, Maristela. Aí, ó, ela foi só gentil. Mas não me importa, né? Significa que ela avaliou o meu comportamento positivamente. Isso me deixou feliz. É natural. A gente entende os estímulos dessa maneira. Quando o outro, principalmente, nos bota para cima, nos coloca para cima, o problema é quando eu resolvo paralisar as minhas atividades, as minhas buscas por falta de estímulo. Então eu faço isso aqui. Aí ela vem um dia e me dá um estímulo. Isso mesmo. Tá legal o que você está fazendo. Aí eu vou pegando o pique. O dia que ela não vem falar, aí eu paro. Você já imaginou? as mães, né, que não recebessem elogios das suas comidas, dos seus afazeres domésticos, todo dia não trabalhassem? Imagina, né? Então não dá para ser, de vez em quando, a gente exige. Você não reparou? É natural do ser humano receber, nós não estamos nessa fase, olha só, ainda estamos, necessitamos desses estímulos. São estímulos, sim. Mas só que a gente não pode parar, paralisar. Senão a gente vai voltar lá para aquela época dos estudos lá do Ivan Pavlov, né, dos condicionamentos clássicos, dos reflexos, né, que você dava estímulos e tinha respostas. Imagina, gente, só trabalhar salivando ou nos estimulando psicologia de comportamento, a gente vai aprender que esses estímulos também têm que amadurecer. Esses estímulos têm que ser sublimados. Então não funcionam só mais na casa do que, oh, você é maravilhoso, eu sou eternamente grato pelo que você fez por mim, vou morrer teu escravo. Só assim? Não, né, gente? A gente até que sepulcar, muitos desses estímulos que a gente entende como gratidão não passam de alegorias na cabeça daquela criatura. Você já imaginou alguém chegar para a gente e falar, você é o sol da minha vida? A gente até sai de perda, né, porque está com problema. Então, a gente já tem que entender que esse estímulo tem que ser sublimado. Eu não dependo mais da aceitação do outro para me fazer um determinado tipo de comportamento de trabalho. Ah, eu fui tão legal na obra assistencial, então eu dei tanto passo, fulano nem olhou para trás. Ah, aí vamos parar de trabalhar? Estou trabalhando para ele? É para ele que eu estou trabalhando? Primeiro lugar. Não é. É também porque ele está ali. É quando a gente tem que transceder essa doação. O início é natural que desejar e fazer a questão do estímulo. Mas não é só por isso. Isso não pode ser a condição única. É essa a ideia que a gente tem que pensar. A gratidão do outro não pode ser uma condição única de nos paralisar. Nós lembramos aqui que Jesus curou dez leprosos. somente um voltou para agradecer Jesus. Aí Jesus falou, ué, não foram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Ele só fez observação, ele sabia contar. Mas ele parou. Não, ele continuou. Em gratidão, tendo Judas como companheiro, ele exemplificou isso com amor. Nunca ninguém viu Jesus condenar. Quando Pedro, quando Jesus afirmou, isso está no livro, essa parte que eu vou falar agora, no Boa Nova, lição O Perdão. Quando Jesus afirmou que Pedro o negaria três vezes antes do galo cantar, Pedro questionou assim para Jesus. Julgai-me um espírito mal e endurecido a esse ponto? Ele falou assim de forma ofendida. Quando Jesus falou que ele é negativo, você me julgar um espírito mal e endurecido a esse ponto? Olha o questionamento do Pedro. E Jesus disse assim para ele, não, Pedro, eu não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Olha que coisa linda. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ou seja, Jesus conhece as nossas fragilidades. Nós somos personalidades frágeis ainda na conquista do bem, nas nossas resistências, nas nossas determinações, nas nossas possibilidades de aprendizado. ele conhece essa fragilidade. Ele, então a gente vai pensar assim, se a gente ainda não sabe amar de forma incondicional como Jesus nos amou, nós vamos buscar então a lição do respeito. Respeito pelo outro, respeito pelo limite dele, pela fragilidade dele. Outras vezes não é mal, muitas das vezes aquele que nós chamamos de ingrato, ele nem se deu conta, muitos se deram, mas muitos não se deu nem conta do ato que está fazendo. Ele, às vezes, não percebeu a situação que ele acabou desencadeando no coração de uma pessoa. Quantas vezes, né? A gente faz umas situações, a gente reza para aquela pessoa esquecer que a gente falou aquilo, fez aquilo. A gente reza. vai dar uma amnésia àquela criatura que eu me arrependi. É assim o ser humano, se ele faz, porque se eu faço isso, por que o outro não vai fazer? Por acaso, alguém aqui, melhor do que alguém, nós somos todos muito parecidos nas nossas dificuldades, né? Nós somos diferentes nas nossas conquistas, mas na nossa problemática, a gente é muito parecido. Então, a gente está entendendo que cada um está no seu aprendizado. Cada um está lá realizando a sua lição. Um está aprendendo a dar. E o outro está aprendendo o quê? A receber. São aprendizados. Aqui na Casa Espírita, às vezes, a gente tem que vir aqui que nem a companheira, dar os avisos, pedir para colaborar com uma obra sustentável. O que é que está aprendendo a fazer? Aprendendo a pedir. Pensa que é fácil vir aqui na frente aprender a pedir. quando não é diretamente para a gente. Que ainda escuta uma série de coisinhas. Acha que é fácil? Aprendendo a pedir, sim. Oferecendo uma baita oportunidade do outro participar. Se o outro não vai enxergar aquilo ali como um convite e participar de uma obra nobre, isso é possibilidade do outro mesmo. Isso não tem jeito. Então, é aprendizado. Aprendizado a aprender aprender a pedir, aprender a se calar. É tudo conquistas da nossa alma que a gente vai efetuando. E o outro está aprendendo a ser um espírito agradecido. Ele, na realidade, primeiro ele vai aprender a ser reconhecido, reconhecer o benefício, para depois ele aprender a ser agradecido ao beneficiário. também tudo passa por degraus. Primeiro você reconhece o benefício e depois você vai aprender a agradecer ao beneficiário. São assim as lições da vida. O reconhecimento está para a gratidão, diz Caibar Schuttel, como a bolota está para o carvalho. Ou seja, a possibilidade do reconhecimento se tornar gratidão. Então, olha quanta coisa a gente tem que aprender. Então, quando chega para nós a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade é nossa. A gente tem que olhar ali como uma oportunidade que Deus está nos oferecendo de melhoria, de crescimento. O problema daquela situação ali é comigo, é com a minha consciência, é com o meu senso de dever. se eu devo ou não devo ajudar, aquilo é comigo. Não pode ser o outro o impossibilitador do meu crescimento. Olha a diferença disso. Eu não posso falar que eu não vou mais ajudar ninguém porque eu ajudei A e B e A e B não me retribuiu. Olha como é que eu transformei o outro no impossibilitador do meu crescimento. Ou eu contei uma história da carochinha para eu me explicar porque eu não quero continuar fazendo bem. porque quantas vezes o outro nos impossibilita e mesmo assim a gente vai adiante. Que força é essa que o outro tem na minha vida? Que eu dei essa força? Quem que eu fiz dele na minha vida? O outro é o outro. Com a dificuldade dele, com o limite dele. Ele não enxergou o bem? Ué, um dia ele vai aprender. Ele certamente vai encontrar ingratos na vida dele. Vai passar pela dor da ingratidão para ver como dói também. É assim que a gente infelizmente aprende ou aprende pelo amor ou aprende pela dor. Então esse outro não pode ser o me limitador. Eu não posso me explicar pelo outro. A gente tem que parar com isso, né? De se explicar pelo outro. Olha, eu não fiz isso porque fulano. Olha, eu tive que agir assim porque beltrano. Não tem nada disso, gente. Até porque a gente não sabe ainda se defender, né? A gente quando se defende a gente sai acusando no mínimo três. No dia que a gente conseguir se defender sem acusar ninguém, a gente já está tendo um processo melhor. Então o outro é problema dele com Deus. Dele com o guia dele, com as responsabilidades dele, com o livre-arbítrio dele. Eu vou andar no mundo com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias possibilidades. Eu não ando no mundo com a perna do outro. Não é o outro que me dá esse salvo conduto. Então eu tenho que entender e deixar muito claro o respeito pelo outro. É uma coisa. E o respeito por mim. Isso tem que estar muito seguro na nossa vida, né? Respeitar o outro, não são as possibilidades, não são as limitações, mas o respeito por mim. Eu quero continuar andando. Eu quero continuar... não é o comportamento de alguém que vai me fazer reagir. Porque geralmente, o que a gente faz? A gente reage ao comportamento do outro. É quando a gente para de reagir, para agir. Não somos seres assim tão passivos. Nossa atividade tem que estar com Deus. são decisões. Então eu saio da cada reação que fico reagindo a todos os estímulos que me chegam. Então chega alguém alegre, eu reajo com alegria. Chega alguém triste, eu reajo com tristeza. Eu sou o quê? Uma folha ao sabor do vento? Eu sou um pêndulo que hora vai para um lado, hora vai para o outro? A gente tem que tomar a consciência e dirigir o outro leme. Respeito o outro, entendo dificuldade do outro, mas espera aí, isso aqui é necessidade da minha alma, a tranquilidade do meu espírito. Ninguém transforma o outro numa situação de vítima à disposição do outro de graça. A gente sabe que esses complexos são lá de trás, mas que a gente já vai deslinxando e vai refletindo sobre eles e vai tendo um pouco mais de lucidez nessa situação. Emanuel tem uma frase que ele fala assim, olha, corrige em ti o que te desagrada em mim. Vou repetir, gente. Corrige em ti o que te desagrada em mim. Na realidade, o outro é o meu semelhante. Meu semelhante é meu igual. Somos filhos do mesmo pai. Somos complicados muito parecidamente. as minhas dificuldades são as dificuldades dele. O que nós fazemos? Nós projetamos no outro. É mais fácil olhar, não é? Eu projeto e reparo no outro a minha dificuldade. Sabe que eu não percebo que ela é minha? A ideia é natural que se projete. A gente projeta. Mas a gente deve buscar a introspecção para resolver aquela nossa dificuldade. Então, que a projeção ocorra, mas que busque no processo de introspecção se conhecer melhor, se perceber por que me incomoda tanto aquilo naquela criatura. Corrige em ti aquilo que te desagrada em mim. Foi o que Emmanuel falou. A gente vai lembrar lá do Cristo quando levaram para ele a mulher adúltera e os fariseus levaram querendo uma solução dele. Não levaram? Senhor, o que a gente faz? Vamos apedrejar? A lei prescreve que isso é pedrejo. E ele estava lá no chão abaixadinho, desenhando na terra, fazendo lá certamente um desenho. e começaram a insistir. Ele levantou e perguntou o quê? Qual dentro de vós, qual dentro de vós que está sem pecado atire a primeira pedra? Não foi essa a indagação dele? Qual dentro de vós está sem pecado? O que ele chamou nesse conceito? Introspecção. Estão olhando nela? Qual dentro de vós pode atirar a primeira pedra? É um processo de introspecção claro que o Cristo chama a gente, colocar para dentro, se olhar. Pouca gente se olha. Foi primeiro saindo os mais velhos, né? Não ficou, só ficou o Cristo e a mulher. E ela, alguém te acusou? Não, nem eu tampouco. Quer dizer, Jesus nunca condenou a criatura. Ele educava o comportamento, que é diferente da criatura. A gente não vai se compliciar com o comportamento errado. Mas nunca Jesus condenou uma criatura. Então é quando a gente entende, começa a entender que o outro não é meu padrão. O outro que eu acho que é ingrato não é meu modelo. Ele é alguém dificultoso como eu, só isso. O meu padrão e meu modelo é o Cristo. Cristo. Ele sim é o meu modelo de perfeição que eu tenho que seguir. Com dificuldade, saber, caminhando da casa do interesse pessoal até chegar na caridade completamente desinteressada. Ele é o nosso modelo. Vamos lembrar de uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim, só o finalzinho, em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste um bem a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. Lembra dessa passagem? E quando deixou de fazer, foi a mim que não fizeste. Então Jesus já nos convida sempre para saber que foi a ele. Então eu não ajudei A, B, C e nem dei de serviço para A, B, C é a figura do Cristo que tem que estar na nossa mente. Então a gente pode retornar lá para aquela pergunta. O que pensar das pessoas que tendo os benefícios que fizeram pago com ingratidão não fazem mais o bem com receio de encontrar ingratos? A gente voltasse àquela pergunta que nós iniciamos o nosso estudo. O que a gente responderia? A gente diria para elas o quê? Sejam perseverantes, não é? No seu bem, no bem que vocês fazem. Porque a dificuldade de se fazer o bem é um teste de quê? De persistência, de perseverança, de resistência. É quando a gente começa a entender que não deve deixar de trabalhar os nossos melhores sentimentos. Fazer o bem é começar a exercitar os nossos sentimentos, as nossas melhores ideias, pensamentos, as nossas boas energias. É quando a gente começa. A gente não pode parar de trabalhar esses sentimentos por causa de ninguém. Jesus nos aguarda. A ideia do Cristo é que tem que estar adiante do rosto ou do comportamento e da resposta do estímulo de qualquer criatura. Então, quando a gente pensar assim, puxa, eu encontrei ingratos. Bem, é um teste de perseverança na minha vida para ver se eu vou continuar tentando ser bom. É um teste de perseverança. Eu encontrei ingratidão. Doeu, doeu. Ah, então é porque eu ainda não aprendi a renunciar. eu estou realizando as minhas vontades, as minhas expectativas. Um dia, para onde todos estamos caminhando pela lei de progresso, iremos não mais fazer só as nossas vontades. Nós vamos entender que viemos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós vamos realizar a vontade do Pai. E quando a gente realiza a vontade do Pai, a gente age em nome de Deus, não tem mais dor. A gente é aquela que joga aquela semente e caminha. A gente deposita o fruto nos pés do Cristo, na figura radiosa dele, sem ansiedade. Já imaginou a gente plantar uma semente e ficar toda hora tirando ela dentro do vaso para ver se ela começou a germinar? Ainda não. Vou botar aqui a semana. Será que já começou? É assim? Não é, né, gente? Lança a semente que toda a outra parte é com Deus. A gente não sabe, certamente a gente não vai colher fruto daquele benefício, não. Mas nenhum benefício se perde. O fruto pertence a Deus. É essa certeza que a gente tem que ter. Planta, segue e não olhe para trás. Para que aquilo não te pese, para que aquilo não te acorrente, para que tu sejas livre. o trabalho não é individual. A casa espírita coloca isso para a gente muito claro sempre. Nós estamos aqui em equipes. Nós trabalhamos em equipes em nome do Cristo. A possibilidade que Ele nos oferece é de trabalho. Foi um direito conquistado. Sabia que é um direito conquistado? Nós conquistamos a possibilidade de trabalho. Então é quando a gente vai começar a perceber essas equipes. Para terminarmos, Paulo, nós chamamos de Paulo de Tarso, essa, em Colossenses, capítulo 13, versículo 17. Em tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dEle agradeçam a Deus, o Pai. Mais uma vez, a exortação para que a gente faça em nome do Senhor e é uma forma quando a gente trabalha em nome do Cristo agradecer a Deus. Uma vez eu li no muro assim, meu Deus, se eu fosse ficar de joelho cada vez que eu te agradecesse, eu não sairia do chão. Interessante, essas pessoas que escrevem, aí eu fiquei pensando, imagina como é que Deus ia querer um agradecimento desse, né? Como é que é o agradecimento pelas bênçãos infinitas que esse Pai nos oferece diariamente? Como é que a gente agradece? Como é que a gente aprendeu a agradecer? A gente agradeceu, aprende a agradecer fazendo tudo o bem que nos for possível naquele dia, dentro das nossas possibilidades, vencendo os obstáculos, vencendo as nossas limitações, a nossa timidez, as nossas imperrações psicológicas mesmo. fazendo em nome do Cristo, entendendo que é na tarefa, seja ela junto à família, junto à sociedade, aos amigos, na tarefa assistencial, na tarefa mediúnica, estamos todos juntos trabalhando com Jesus com a nossa melhoria. Porque estamos desenvolvendo sentimentos, gente, saindo da casa da indiferença, da casa da insensibilidade, da frieza, essa oportunidade é que nós temos quando fazemos o bem. E olharmos que a nossa motivação tem que ser o Cristo. É Ele que nos estimula a continuar quando a gente fala, Pai, dai-me força, dai-me coragem, renove a minha fé, renove meu ânimo com entusiasmo e com alegria para que não sejamos aqueles trabalhadores cansados, desanimados ou então achando que estão fazendo atos sacrificiais, porque não estão. A oportunidade primeira é nossa. E depois, sim, saímos desenvolvendo e nos doando em abundância. A gente veio aqui para se doar. A gente tem muito que se gastar. A gente não reencarnou para se poupar, não. a gente reencarnou para se gastar. Gastar as nossas melhores possibilidades, porque elas são poucas, mas o que temos, passamos a dividi-las. Que possamos dar em abundância, como aquela passagem, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou com a certeza que não é do outro que retornará. não aguardemos, não nos frustremos. O outro é como eu, é como nós. Criaturas ainda muito imperfeitas. Mas saibamos aguardar com Cristo, com Jesus, essas bênçãos que provam a retribuição, esse serviço que diz Pai, meu Deus, receba através de Jesus todas as bênçãos, todas as possibilidades que nos revestem a cada dia. Que possamos, então, demonstrando essa nossa boa vontade, renovarmos a nossa atividade, o nosso trabalho, o olhar com o outro, olhar o outro com mais ternura, com mais respeito, aprendendo as possibilidades e a limitação de cada um, entendendo a fragilidade do outro, como eu também sou frágil. Não somos criaturas perfeitas. E assim, nós caminharemos numa sociedade com mais harmonia em todos os nossos locais, sejam familiares, sejam locais de trabalho, onde vamos desgastar essas mágoas e esses milindres, não contabilizando o que não veio, mas sim o que chegou. Nós temos que passar a contabilizar as bênçãos que nós recebemos e não as feridas, os obstáculos, os companheiros que nos deixaram ou que nos magoaram. Porque temos que aprender a vencer em nós essa indisposição, olhando no outro, aquilo que eu ainda sou. Entendendo que o outro reflete as minhas limitações. E quando eu tenho esse olhar mais compassivo com o outro, compreensivo com o outro, eu me torno mais tolerante comigo. Que é onde a gente busca amar o outro, amar a si, amar a Deus. Que Jesus abençoe a todos nós que possamos sempre renovar nesse coração bondoso do Cristo a possibilidade e serviço através do próximo. Pois só assim demonstraremos a nossa imensa gratidão. Graças a Deus. e a nossa imensa gratidão. e a nossa imensa gratidão.